Essa é a bolsa que eu mais uso, porque ela tem bastante repartição e cabe muita coisa nela e ela é muito... apesar que eu tenho que dar uma lavadinha dela, eu comprei ela ano passado e por ela ser nude e combinar com tudo, eu uso muito ela e ela é linda, né? Eu gastei... foi R$120 que eu paguei nela, mas vale muito a pena e aqui é o que eu levo pro culto faltou o pirulito, os pirulitos eu guardo aqui, eu levo um nesse com descido, porque a criança sempre suja, a fraldinha, porque o seu ainda usa a fralda vou fazer um vídeo sobre o desfralde do K, eu levo uma fraldinha pra tampar o peito quando o seu vai mamar esse é o meu óculos que eu enchargo de longe, eu levo carrinho pra eles brincarem, nada, vai lá no banho, vai! no carrinho, levo um biscoitinho e isso aqui, olha aqui, isso aqui não é daqui não é, tem um dinheiro aqui e levo isso aqui que é pra eles pintar lá, de colorir, na bolsa e levo um creminho de mão, nunca se sabe, é isso que eu levo na bolsa, e o pirulito que eu vou pegar depois e aí